O programa MIDE Soja, Monitoramento Integrado de Doenças na Soja, começou ainda antes que o IDR Paraná, que unificou empresas do Estado nas áreas de extensão e pesquisa, existisse. Era ainda a Emater Paraná. Aqui nesta propriedade, no Paço da Ilha Interior de Pato Branco, esse coletor foi usado também para estudos dos acadêmicos de agronomia da Faculdade Mater Dei. A experiência feita em mais de 260 propriedades do Paraná também foi trazida aqui para o IDR Paraná, unidade de pesquisa de Pato Branco, conhecida anteriormente como IAPAR. Toda a rede que nós temos no Estado, que são 268, essa é uma unidade especial. E no dia de hoje é especial em função da coleta que a gente faz, mas principalmente para a gente ratificar os dados de resultados que nós temos tido a nível do Estado. As fotos revelam que, além do coletor de esporos, também foi feito um trabalho amplo de monitoramento com as batidas de pano. Segundo a engenheira agrônoma do IDR Paraná, em Pato Branco, Janaína D'Artora, doutora em produção vegetal, não foi necessário aplicar inseticidas. Durante as leituras que a gente fez com o pano de batida, a gente observou bastante presença de inimigos naturais, que são insetos que se alimentam de outros insetos, inclusive dos insetos que causam danos na cultura, em população elevada, como pequenas lagartas, esses inimigos naturais se alimentam também de pulgões, de insetos em estágios menores de desenvolvimento. Isso causa um controle biológico que a gente fala, um equilíbrio. O próprio inseto se alimentando de outro, como está num ambiente em que não teve a presença do inseticida, a gente acaba não eliminando esses insetos, que com a aplicação do inseticida você elimina a praga, mas também elimina esses insetos predadores. Então, com isso, a gente consegue ter um ambiente mais equilibrado. O coletor também foi decisivo para limitar o uso de fungicidas no combate à ferrugem asiática. Foi uma ferramenta essencial para determinar o momento de entrar com a aplicação de fungicidas na área. Então, ele faz parte de um protocolo de manejo integrado das doenças, em que a gente associa tanto a leitura das lâminas no coletor, que foi feita semanalmente, como a avaliação visual do sintoma na planta. A gente só começa a fazer intervenção, realmente, para fazer a aplicação de fungicida, a partir do momento que é constatado no coletor e com monitoramento também na área. E isso aconteceu. Então, toda a nossa rede, em janeiro, ocorreu e automaticamente foram feitas as aplicações de fungicida, com esse critério. Mas houve menos aplicação, porque se fosse normalmente, as pessoas aplicavam antes de constatar? Com certeza. Para ter uma ideia, aqui, essa unidade, ela foi implantada no final de setembro. Então, ela passou setembro, outubro, novembro e final de dezembro, apenas, praticamente, com mais de 100 dias, é que foi feita a aplicação. E se fosse dentro de um sistema normal, geralmente, com 60 dias, 50 dias, se iniciaria o processo realmente chamado preventivo, ou calendarizado, de se fazer a aplicação desses insumos. Grando destaca o papel da pesquisa para indicar caminhos para o campo. Os produtores, de uma forma geral, querem produzir mais e aproveitar esse bom preço. E muitas vezes, tem a percepção de que, aplicando mais insumos, aumenta a produção. E isso não é verdadeiro. E a gente percebe que, muitas vezes até, é o contrário. A partir do momento que você abusa de um químico, você tem um processo de intoxicação e você tem uma redução de produtividade.